Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer pão de hambúrguer integral. A verdade é assim, a ideia surgiu de eu fazer esse pão integral porque o meu marido ele faz o hambúrguer gourmet. Vou fazer um vídeo de uma outra receita desse hambúrguer pra vocês e aí eu pensei, puxa vida, fazer um hambúrguer gourmet, né? Seria legal comer com pão integral, aqui em casa a gente ultimamente anda numa fase de dieta assim que tá louco, né? Então eu pensei, um útil ao agradável, um útil ao gostoso. Então eu vou fazer hoje uma receita de pão integral de hambúrguer, ou seja, pão de hambúrguer integral. Eu quero que vocês vejam, eu vou começar o processo na máquina, mas eu vou deixar crescer fora da máquina da panificadora, tá? Então eu peguei todos os ingredientes, vou mostrar lá. Todos os ingredientes estão aqui, já bati um pouco, né? E aí você vai colocar na opção... Ali eu já bati, tá gente? Mas eu vou mostrar pra vocês como que começa. Você vai colocar na opção, a minha é na opção 8, dessa da marca Multipane. Então eu coloquei na opção 8, vou ligar e deixar bater. Ele vai bater. Aqui eu abri a máquina pra colocar um pouquinho mais de trigo, que eu achei que ficou com pouco trigo. Então eu coloquei um pouquinho mais de trigo só pra ela ficar mais soltinha, tá? Mas eu vou colocar, a receita tá bem certinha. Então eu vou deixar aqui por um tempo. E depois que terminar de bater, depois que terminar de bater ali na panificadora, eu vou retirar, vou deixar a massa crescer. Depois que a massa crescer, a gente vai moldar os pãezinhos. Só tem que lembrar que quando a gente vai fazer o molde do pão, né? Fazer um pãozinho redondo, eu tenho que fazer ele bem pequeno. Por quê? Porque ele vai triplicar de tamanho. Então a ideia é que ele fique mais ou menos o tamanho de um pão de hambúrguer. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer todo esse processo, ok? Eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco pra fermentar o meu pão, tá? Você pega um saquinho de freezer, como é que você estiver em casa. A gente vai retirar a massa. Coloca aqui dentro. Um pedacinho lá. Vou pôr aqui dentro. A gente vai pegar um pedacinho de massa, ó. Pega uma bolinha, faz uma bolinha. Tá meio grudentinho, mas não tem problema. Você vai colocar... Opa! Um copo com água, tá? Ó, coloquei num copinho com água. Quando a bolinha querer subir, é porque a fermentação já tá boa. Que minha sogra que me ensinou. Então, coloquei no saquinho. E vai fechar esse saco, tá? Eu vou fechar. Dá um nó mesmo. Depois você rasga. Ele vai ficar assim, ó. E quando ela crescer, deixa um espaço, tá? Um espaço pra massa crescer. A hora que ela crescer, ela vai estufar esse saquinho. E aí já tá pronto pra você moldar. Como que eu faço onde eu deixo, tá? Eu coloco aqui, ó, no micro-ondas. Então, a gente vai deixar aqui no micro-ondas. Deixa eu lavar um pouquinho aqui. Lá. Claro, não vai ligar, né, gente? É só pra deixar ali um lugar abafadinho pra ela ficar. E a hora que a minha bolinha crescer, subir, né? A massa subir. É porque já tá pronta a minha fermentação. Bom, depois que eu tirei o pão da panificadora e coloquei pra ele fermentar fora, coloquei ele dentro do saquinho, aí fechei, coloquei dentro do micro-ondas, deixei no tempo mais ou menos, deixei ele por volta de uns 45 minutos pra dar uma descansada boa e uma fermentada legal. A massa cresceu e eu fiz a... já fiz a divisão dos pãezinhos. Então, numa forma untada, ó. Veja que eu coloquei aqui os pãezinhos, né? Eu já moldei todos, tá? Então, eu coloquei mais ou menos... eu fiz aproximadamente uns 12. E agora eu vou deixar crescer. Então, eu vou pegar um pano, um pano úmido, tá? Vou colocar por cima e vou deixar ele descansar por mais um tempo. Pra que ele possa, pelo menos, dobrar ou triplicar o tamanho. E aí a gente já vai colocar pra assar. Ó, acabei de tirar o pano, vou tirar eles dentro do tava no meu forno. Mas só com o forno desligado, né? Só pra ele crescer e você vê, gente. Ele aumentou bem o tamanho. Aqui ainda ele vai crescer mais um pouquinho, porque agora eu vou pôr pra assar. Então, eu vou colocar em fogo médio e vou deixar ele assar. Vamos ver quanto tempo vai levar. Ó, acabei de tirar do forno e olha como ficou, bonitinha. Eu não deixei ficar douradinho, porque como eu deixei no fogo um pouco médio, ó, ele já tava ficando no moreninho embaixo, né? Então, é melhor não... e eu tenho um lado do meu forno que ele assa mais, ó. Veja que o do fundo ele não fica tanto. Então, eu já tirei. Então, esse tanto pra mim tá bom pra fazer os hambúrgueres. Fazer os lanches, né? Aí eu tirei um aqui, ó, gente. Pra poder tomar um cafezinho. Porque eu não sou boba nem nada. Vou tomar um cafezinho com eles pra mostrar a textura pra vocês. Aqui é o pão que eu já cortei um pedaço. Veja. Ele ficou bem fofinho. Olha que bonitinha a textura que é do pão. Isso que eu consigo pegar. Ó, gente. Bem fofinho, sabe? Bem gostoso mesmo. Então, assim, esse aqui é o que eu vou usar pra tomar um cafezinho. Você pode usar. Pra fazer o seu hambúrguer, né? Fazer um lanche. Mas no meu caso, agora, ele vai ser pra tomar um café da tarde. Então, assim. Eu fiz o pão um pouquinho pequenininho. Então, você pode fazer um pouquinho maior se quiser. Às vezes você quer comer um lanche, né? Que enche a mão. Que você faça um hambúrguer gigante. Enfim, eu fiz eles pequenininhos. Porque, na verdade, eu posso usar tanto agora pra fazer... Que a gente vai fazer o urso e salada. Como você pode também usar pra tomar café depois, né? E até mesmo se você fizer uma quantidade. Ai, Cláudia, mas eu não usei toda a quantidade. Gente, congelar pão é uma coisa excelente. Então, assim. Eu congelo o pão aqui em casa. Porque não é sempre que eu consigo ir na panificadora. Uma tonelinha tá ali, né? Tá ali no sofá resmungando. Então, assim. Não é sempre que eu consigo ir na panificadora. Todo dia ir lá comprar um pão fresquinho. Ou, né? Um pão mesmo integral. Pão de forma. Essas coisas. Então, uma dica que eu dou é você congelar o pão. Então, o que sobrar desses que eu fiz, eu vou congelar com certeza. E aí, no momento que for pra consumir, é só você deixar fora da geladeira. E se você quiser que ele se congele um pouquinho mais rápido, né? Ah, eu quero descongelar pra comer agora. É só colocar no micro-ondas. Coloca 30 segundos no micro-ondas e vai vendo. Vai testando o pão. Ele fica sequinho. Ele fica com a mesma textura de quando você comprou. Então, assim. É um conselho que eu dou. E agora eu vou experimentar o meu, né? O meu pãozinho. Passar uma margarina aqui. E, ó. Nossa, uma margarininha. Hum. Ele fica bem maciozinho, gente. Ó, o meu, ele passou um pouquinho da conta embaixo. Acho que eu não gosto de coisa com casca dura, sabe? Ó, tá bom. Tá bom. Então, agora eu vou tomar meu cafezinho. Hum. Eu adoro pão. E é isso. Se você gostou, clique em gostei. Que se não se inscreveu, se inscreva no meu canal pra receber mais receitas. As coisas que eu faço em casa, eu procuro postar. E é isso. E até a próxima receita. Até mais. E aí E aí E aí E aí